Peguei do tapete Agora que rival da Kari Ruxou um banana já Entrei meio, tá? Tem Xuxa, eu acho Peguei do Xuxa Eu entrei, eu entrei Entrei com vocês aí Para das galinhas Ai, cara Abaixa Chegou o momento Joga no contato Joga no contato Joga no contato Joga no contato Ai 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 Manda interrupção Ai Ai É ao vivo Te ajudo Tchau Tchau